Legal, retornando aqui com o nosso Galeria Club, hoje é dia de sexta fora, que beleza. A gente sempre fica muito feliz de receber convidados por aqui, a gente tem sempre oportunidade nesses anos todos, né, de conversar com grandes nomes da música gospel por aqui. E hoje, mais um convidado, uma banda, né, convidada aqui da gente. Nossos convidados de hoje é a galera do 4x1, e você confere, a partir de agora, um bate-papo muito maneiro. Alô, meu diretor Fred e Dibi, aperta o HD aí, meu bom. 4x1 aqui no nosso Sexta Fora, roda. Salve, salve, galera. Meus convidados de hoje são uma galera muito bacana, que eu gosto muito, a galera do 4x1, Cleve e Duda, que bom tê-los aqui, hein. Prazer pra gente, né, contamos juntos. Agora de 4 virou 2, né, de 4 virou 3, aí de 3 agora virou 2. Como é que é isso, cara? Tá diminuindo, tá minguando o negócio? Na verdade, a nossa equipe são quase 10 pessoas na estrada. Se fosse mudar esse nome, seria 10x1, ou todos, todos por um, de repente. Tipo os mosqueteiros, né, um por todos e todos por um. Mas, cara, eu queria abrir a nossa conversa, assim, que vocês abrissem o coração no sentido, tantos anos de banda, é difícil manter uma banda, se a gente vê no nosso meio hoje, poucas bandas, né, a maioria são cantores, são pessoas que são solos, né, e infelizmente o Valmir não tá mais com vocês, né. É, o Valmir, ele, primeiro, Lincoln, nosso brother, nosso amigo, bom estar com você. Prazer, pessoal aí de casa, prazer estar de volta aqui com vocês na Boas Novas. E, é, o Valmir, ele deixou o 4x1, o Valmir junto comigo era o último integrante. Como fundador, né? Como fundador. Quantos anos, Duda? Ficou só eu, 12 anos. 12 anos. Agora só eu, eu sou o dinossauro solitário. Dinossauro solitário, né. Mas, cara, ficou tudo certo, o Valmir é nosso irmão, particularmente pra mim, o Valmir é um grande irmão, e ele foi seguir a música dele, foi seguir as gravações, um pouquinho cansado da vida da estrada também, 12 anos viajando, o pessoal pode imaginar que é bem cansativo, e optou por ser um músico de estúdio, então ele segue o chamado, segue a música dele no estúdio, e a gente segue a nossa música na estrada. O Valmir é um músico muito solicitado, grava muita coisa de estudo, tem uma coisa profissional dele, assim, de envolvimento musical, além do 4x1, sempre teve, né? Talvez o batera, um dos bateras mais influentes do Rio, ele é uma escola de bateria, né? Isso você vê por cada workshop que ele faz, cada evento que ele faz, voltado, assim, pra música instrumental, o quanto de bateristas e o quanto de público ele leva com ele. Eu acho que essa sempre foi uma marca da banda, né, Lincoln? A música do 4x1 sempre atraiu a galera que tá começando a tocar na igreja, a galera que é um pouco mais interessada por tocar o seu instrumento, e a galera me segue também nessa onda da guitarra, tu sabe que é um universo de pedal, de timbragem, de como tocar, e essa sempre foi uma marca muito grande do 4x1. Mas é difícil manter uma banda, Dudo? É difícil, é difícil, né? É difícil. A galera, por exemplo, tem convívio de ministério de louvor na igreja. A gente já percebe que é N situações, né? Escalas diferentes, às vezes o líder de louvor diferente. A galera já deve ter uma experiência da complexibilidade que é lidar com as pessoas. Numa banda não muda muita coisa, né? Uma banda, Lincoln, uma banda é um relacionamento, é um casamento, mas só que é uma dinâmica muito maravilhosa, né? Se você, eu acho que você cresce mais, né? Quem anda sozinho pode chegar mais rápido, mas quem anda em grupo vai mais longe. Porque tem aquela coisa, tipo assim, o cara é cantor solo, é o esquema dele. Uma banda com quatro pessoas ou três pessoas, são três cabeças, quer dizer, o Duda tem o som que ele gosta, o Cleve tem o som que ele gosta, o Vomitinho tem o som que ele gosta, mas o 4x1 é um outro som. É um outro som. É um outro som. E a prova disso é a força que é o som do 4x1 e as músicas do 4x1, né? Algo que realmente impactou uma geração e continua impactando uma nova geração, né? Quando a gente vai numa igreja e vem um jovem que já tem aí seus 20, 20 e poucos anos e ele fala, cara, 4x1 foi minha banda preferida desde que eu era garoto. Isso foi muito legal. Legal. Desde que eu era garoto, a música Um Chamado foi a música da minha conversão, a música do meu ministério. Você já se sente de um vovô, né? Mas você fala isso aí, garoto, Deus te abençoe, que bom ouvir isso. Maneiro. Lincoln, é difícil, mas é muito gratificante, cara. Legal. Eu acho que a força da comunhão, da concordância é realmente uma potência. Legal. E fala do disco novo, Deixe o Céu Descer, esse disco bacana aqui que a gente está vendo. Cleve, esse aqui é o oitavo da carreira do 4x1. Mas, contigo, acho que é o segundo, né? É o terceiro. 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 Me fala um pouco do repertório, da concept que foi gerado o Deixe o Céu Descer. É um CD que a gente fez em estúdio, né, Lincoln? A gente sai do nada, é impossível. Que foi um CD que a gente fez uma vibe ao vivo, com captação da galera da igreja cantando, dos jovens cantando. Então, o CD é um CD que produziu foi o Clayton Martins, um cara top, tem umas ideias muito bacanas, deixou a gente bem livre pra poder... A gente contou com a participação de compositores amigos nossos, tem o autoral também, que é o 4x1, né? Legal. E a produção, ela foi bem assim, dividida meio a meio entre a gente e ficou um lance bem legal. É atrair o reino de Deus mesmo, cara. Você bota o disco lá e você percebe isso através das canções. Em relação a um novo trabalho, sempre fica uma expectativa assim, será que vai ter um sucesso, como aquele sucesso? Existe sempre essa expectativa. Como é que é lidar com isso? Eu sei... Não é? Porque uma coisa é você atingir, não atingir um objetivo. Agora, manter isso, relembrar, fica essa... Não sei se é competitividade, mas uma busca, uma ansiedade. De sempre fazer o melhor. Queria que fosse essa, aquele sucesso. Entendi. E como é que é lidar com isso? E até cobranças. Eu imagino que haja cobranças de fora e cobranças internas também, né? Verdade. Eu acho que se você entra nessa pilha, você perde o foco, na minha opinião, né? Você tem que ser justo com você, de que você tá fazendo o teu melhor, de que você tá em busca das melhores músicas e de que você tá agradando o coração de Deus, de que as músicas estão sendo escolhidas porque elas têm um propósito, porque elas têm um som que você pode gerar e criar ali naquele CD. O Cleve disse, a gente optou mesmo por um CD em estúdio. A gente adora a sonoridade, a gente adora a vida de estúdio. Mais do que ao vivo? Ao vivo também é muito bom, mas... Digo pra gravar, assim. Eu sou o rato de estúdio, né? Rato de estúdio, é. Então eu gravo não só com a banda, mas eu gravo com... Eu posso dizer que quase já gravei com quase todos os cantores gospel. Então a gente é aficionado pela vida do estúdio. A gente vai pro break rapidinho no próximo bloco, essa galera fera do 4x1, que agora só tem dois, né? Mas é 4x1, então eu volto. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 paz de Deus pra mim.